Fala galera, você está no canal Ligardin e hoje eu vou falar aqui com vocês a data de lançamento do novo jogo e algumas informações que já estão confirmadas sobre ele. Mas antes disso galera, não esquece de se inscrever, tá saindo vídeos novos todos os dias e é claro, vai começar aquele sorteio de marotos de gift cards ao atingir 100 inscritos, tranquilo? Agora que você já tá inscrito, bora lá pra não se estender porque sério, esse trailer tá sensacional, tô muito hypado. Vou passar algumas informações aqui pra vocês agora, tranquilo? Primeira delas, personagens que nós vamos ter no jogo. Bem, de super-heróis já estão confirmados pelo trailer os Vingadores principais. Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk e Viúva Negra. Já foi mostrado até mesmo um pouco do gameplay deles e está bem interessante. Vai estar rolando o trailer pra vocês e olha, sério, sensacional. O próprio vice-diretor do jogo disse que um dos pontos bem importantes é que nós vamos perder algo que gostamos, né? E vamos ter que lutar para recuperar isso. Eu acho que isso vai fazer alguma referência ao Capitão América. Vocês vão ver no trailer aí e vocês vão perceber que algo vai acontecer. Tranquilo? Nós também vemos a possível presença de Hank P.I.M., no caso o Homem-Formiga. Eu até poderia falar a piadinha alho, tava muito pequena e ninguém viu, mas não, galera. Em um outro trailer, uma pessoa aparece usando um raio encolhedor. Ou seja, provavelmente é o Homem-Formiga. Tudo leva a crer que seja ele. A gente viu ali também o vilão, né? Parece ser o vilão treinador, que até aparece no jogo do Homem-Aranha, exclusivo do Playstation 4. E também agora falando sobre as plataformas. Onde que esse jogo vai chegar? Pra quais consoles? Ele vai chegar para PS4, para o Xbox One, PC e para o Stadia, tranquilo? Que vai ser o serviço do Google aí de streaming de jogos. E a gente ainda não tem muitas informações. O jogo não vai apresentar essa questão de loot box. Ele não vai ser pay-to-win, o que já é sensacional. Vai ser possível você jogar ele online com até 4 pessoas. Informações essas que foram transmitidas na conferência da Square Enix, na E3. E outra coisa bem interessante é que o jogo vai apresentar uma parceria com o Playstation. Onde nós vamos ter uma beta chegando primeiro no Playstation e alguns benefícios que serão revelados no futuro, tranquilo? Por enquanto, essas são as informações que nós temos em relação ao jogo até agora. E é claro, a data de lançamento. Galera, ele está chegando... Assim, eu realmente não esperava, mas ele está mais próximo do que nós imaginávamos. Pelo menos, assim, falta menos de um ano. O jogo vai chegar em 15 de maio de 2020, galera. Então já vai preparando o bolso aí. Que se... Claro, eu estou muito hypado. E... Deve estar um jogão. Se for metade do que o jogo do Homem-Aranha foi, eu acho que já está sensacional. De qualquer forma, se tiver alguma outra informação, podem ficar tranquilos que eu vou trazer aqui para o canal. De qualquer forma, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem dar uma moral, compartilhe esse vídeo. Manda naquele grupo, assim, de WhatsApp, que gosta de falar sobre jogos, de séries, de filmes. Eu não sei. Mas é isso, galera. De qualquer forma, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E valeu, falou e até a próxima. Fui!